Então, quando a gente está tratando o modelo ISLM, a gente vai trabalhar os dois mercados dentro da macroeconomia. A gente vai trabalhar o mercado de bens e mercado financeiro. O que é o mercado de bens? Mercado de bens e mercado de serviço. É o todo, é o todo da macroeconomia. Não separa o mercado de produção de carros, mercado de produção de roupas, mercado de produção de bicicleta, não. É tudo agregado. Então, quando a gente pegar o IS, a gente vai pegar sempre o lado da produção e quando a gente pegar o lado LM, a gente vai pegar sempre o lado da moeda. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem certinho. Lembrando da nossa estrutura macroeconômica. Na estrutura macroeconômica, a gente tem cinco mercados. A gente vai ter o mercado de bens e o mercado de serviço e o mercado de trabalho. E a gente vai ter o mercado monetário, que é o mercado de títulos, mercado de divisas. Esses mercados aqui, o que vai acontecer? A gente tem a parte real da economia. Então, quando a gente pensar em mercado de bens e mercado de trabalho, a gente vai trabalhar o lado real da economia. Quando a gente pensar em mercado monetário, mercado de título, mercado de divisas, a gente vai trabalhar a parte monetária da economia. Então, o que a gente vai fazer com o ISLM? A gente vai colocar o mercado de bens e serviços e vai colocar ele em interação com o mercado de moeda, com o mercado monetário. Então, a gente vai ver a parte real da economia e vai ver a parte monetária da economia. Então, a parte de produtos e a parte de liquidez e moeda ali. A gente não vai ver o mercado de trabalho agora. Por que a gente não vai ver o mercado de trabalho? A gente vai entender que o mercado de trabalho, ele é uma parte, como se eu dissesse assim, por exemplo, quando eu tenho uma economia fortalecida, uma produção de bens, um produto acentuado, um PIB lá em cima, entende-se que eu estou com o mercado de trabalho acentuado também. Então, a gente vai deixar o mercado de trabalho de lado e vai ver ele só lá na oferta agregada e demanda agregada, que é uma economia, que é um modelo que a gente amplia mais um pouco as análises. Então, o mercado de bens e serviços, quando a gente trabalha ele, a gente trabalha muito o curto e o médio prazo. Aí, vocês vão entender bem quando a gente enxergar lá o modelo, quando a gente aplicar as políticas macroeconômicas, aí vocês vão entender. No curto prazo, qual é o efeito? No médio prazo, qual é o efeito? No longo prazo, o efeito já é o mais ainda, dependendo da situação, ou pior ou melhor. Então, a gente vai enxergar aqui, o ISLM, o mercado de bens, o mercado de serviço, como a parte real. O mercado de fatores, o mercado de trabalho, ele vai ficar subentendido aqui como sendo, com tudo mais constante, eu tenho um PIB alto, eu tenho um mercado de trabalho fortalecido ou não fortalecido. Então, ele não vai ser enxergado aqui. Ele é importantíssimo para enxergar dentro do oferta agregada e demanda agregada, porque é ele que vai dar o sentido e vai representar ali dentro da oferta agregada e demanda agregada a inflação. Então, aqui, quando a gente trabalhar o ISLM, a gente não vai pegar, assim, de certa forma, a inflação também. Ela também vai ficar subentendida, tá? Isso a gente vai, vocês vão conseguir entender mais para frente, até o final do modelo, a gente vai conseguir entender. As variáveis ou agregados macroeconômicos são determinados pelo encontro da oferta e da demanda de cada um desses mercados. Então, lembrando o quê? Mercado de bens e serviços, ele tem, ele é um mercado onde ele tem oferta e demanda. Mercado monetário, ele é um mercado onde ele tem oferta e demanda. O que vai equilibrar esses mercados é essa interação entre a oferta e a demanda. Minha oferta de moeda for maior, o que vai acontecer com o meu mercado? Se a minha demanda por moeda for alta, o que vai acontecer? Uma variável importante dentro desses mercados aqui, que vocês vão, que a gente vai trabalhar muito, é a taxa de juros. Então, a gente vai enxergar bem agora a taxa de juros dentro do mercado monetário e do mercado de bens. Como é que ele vai funcionar ali? Ela vai ser a variável endógena, ela vai estar dentro do modelo, tá? Então, aqui, ó. Então, o que que é o ISLM? Por que que IS, né, ILM? É investment saving, investimento igual à poupança, liquid monitor, money supply, monitor. Então, liquidez e moeda, tá? Então, a liquidez é igual à quantidade de moeda, a oferta é igual à demanda por moeda, o investimento é igual à quantidade de recursos que eu tenho para poupança, tá? Então, esse é o equilíbrio aqui dentro desses mercados. O investment saving é o que a gente vai enxergar o mercado de bens e serviços, que é o lado real da economia. O mercado financeiro será o mercado monetário. Essa é a equação que a gente vai trabalhar dentro do mercado de bens e serviços, que é de forma que eu vou enxergar agregada, isso aqui é a renda nacional. Toda vez que vocês enxergarem em macroeconomia a questão de renda nacional, é a mesma coisa que eu falar do PIB, tá? Então, aqui é onde o meu consumo é o que? É a renda menos os tributos, menos os meus pagamentos com os tributos. Então, isso é o meu consumo. Mas, o investimento, o meu investimento, ele vai ser com base na taxa de juros. É lógico que, assim, é como eu estou falando para vocês, essa taxa de juros, ela é endógena, ela está dentro do modelo. Então, a gente sempre vai pensar no contudo mais constante o investimento é de acordo com a taxa de juros. gastos. E mais os gastos do governo, aqui, que a gente vai entender. Essa variável, gastos do governo, aqui, a gente vai entender muito quando a gente for aplicar as políticas monetárias e fiscais. Principalmente dentro das políticas fiscais. Quando a gente aumentar ou diminuir os gastos do governo, tá? Então, essa variável aqui, ela representa muito aqui as questões. Gasto, né, do governo. É como se vocês enxergassem, por exemplo, a economia agora. Toda vez que o governo fala desse equilíbrio, né, desse equilíbrio dos gastos, vai aumentar, não vai aumentar, é isso aqui. Através, principalmente, das políticas fiscais, tá? E políticas monetárias, lógico, é na questão ali do próprio Banco Central. E também, né, do governo, quando ele dá agora, que ele dá esse 600 a mais na renda, ele está aplicando uma política monetária, agora, nesse momento, de forma expansionista. E o mercado financeiro, que seria o mercado monetário, que é o lado monetário da economia, a gente vai ter EDM, tá? Que é Liquid Monetary. Ele vai ser com base no quê? M sobre P, que é a quantidade de moeda sobre o nível de preços. E aí, é quando a gente... Por isso que eu falo que a gente não enxerga a inflação, porque a gente vai lidar com isso aqui, ó. Tá? A gente já vai dizer que a quantidade de moeda é sobre o nível de preço, tá? Já vai entender ali a inflação. E a gente vai ver que a renda, conforme a gente vai aumentar ou diminuir a taxa de juros, essa circulação aqui do produto e da renda. Qual vai ser o efeito, tá? Então, aqui, que é aquela coisa que eu coloco pra vocês, né, os economistas procuram compreender os fatos empregados, empregando modelos que geralmente sintetizam em equações matemáticas, relações entre variáveis. Então, eu parto do pressuposto, eu parto do modelo pra eu entender o que que vai acontecer quando eu aplico uma política monetária e fiscal. Sempre parto de um ponto de equilíbrio, né, que vocês já viram bastante isso lá na micro, tá? Não é muito diferente dessa questão, não, tá? Então, aqui, ó, é tudo isso que eu coloquei pra vocês, né, só deixei aqui pra vocês enxergarem um pouco mais, né, que aí o ISLM, né, mercado de bens, mercado financeiro, é uma estrutura para analisar como o produto e a taxa de juros são determinados no curto prazo, tá? Então, como que eu vou, como que vai haver essa relação entre produto e taxa de juros? Modelo S é o modelo de equilíbrio simultâneo, dos mercados de produto e mercado da moeda, tá? Aquilo que a gente colocou. Então, sempre eu vou representar pelo Y e pela taxa de juros. Alguns livros, gente, vocês vão enxergar como Z, como X, né, dependendo da situação, mas a gente sempre nos livros mais, assim, nacionais, a gente enxerga como Y e como R, tá? Ou como Y, às vezes, a taxa de juros, tá? Lembrando que essa taxa de juros aqui, eu tô trabalhando com a taxa de juros do mercado mesmo, tá? Taxa básica. Tô pensando nessa taxa básica. Quando a gente for trabalhar o modelo oferta agregada e demanda agregada, a gente separa um pouco. A taxa de juros real e a taxa de juros nominal. Mas a gente vai trabalhar aqui com a nominal, tá? Aqui só um pouquinho dessa história do modelo, porque, na verdade, Keynes, quando ele escreveu a teoria geral dele, ele não fez de forma matemática e explicando ou colocando modelos. Depois que alguns economistas foram sintetizando as suas ideias e modelos. Aí você tem os clássicos, né? E os neoclássicos, que vem depois dessa questão, que pega o... Joga de modelos pra dar uma explicação um pouco melhor do que que acontece com a macroeconomia. Por que que, às vezes, eu aplico uma política monetária e não surte aquele efeito no produto? O que que acontece? Quais são as variáveis que estão, naquele momento, atrapalhando daquele produto crescer quando eu jogo uma inflação, uma taxa de juros mais baixa pra controlar a inflação ou pra crescer um produto? O que que acontece naquele mercado? Então, eles vêm com esses modelos, né? Após determinado período, principalmente aqui em 1937, 1960, 70, que tem bastante essa questão dos modelos, tá? Sua aplicação é limitada aos períodos de estagnação e deflação. Então, muitas vezes a gente não consegue jogar esses modelos e dizer Ah, eu vou baixar a taxa de juros, vou aumentar o produto. Não. Sempre lembrando que é o conteúdo mais constante. E se eu tô num período de estagnação e deflação, eu tenho outras variáveis que estão influenciando que por mais que eu dê o remédio da taxa de juros ou o remédio da política fiscal de expansionista, eu não consigo curar aquilo que tá acontecendo no momento na economia, tá? Não consigo ter um retorno do que realmente eu quero. Aí a gente tem vários fatores, né? Tem expectativa dos agentes, que a gente ouve, escuta bastante nos jornais, né? Essas questões de expectativa dos agentes. É uma situação agora que a gente tá, né? Clássica, né? De pandemia, né? Histórica. Que aí, por mais que a gente tente trabalhar e melhorar essa economia, ela ainda fica em desequilíbrio ali, tá? E como eu falei pra vocês, são... Esse modelo é só pra dar um... É como se eu desse assim, eu tô... O paciente tá com febre, tá muito doente, eu vou dar pra ele um antitérmico, tá? Aquele antitérmico baixou a febre, melhorou, mas eu ainda tenho que fazer vários exames pra eu entender o que tá acontecendo com ele, como realmente ele pode melhorar. Então, por isso que a gente fala que é curto e médio prazo. E se eu der, por exemplo, um remédio acima do normal pra aquele paciente, e der muito antitérmico, o máximo que eu vou fazer é deixar ele mais doente ainda e matar ele. Tá? Então, essa é a mesma coisa da economia. Então, dependendo do que eu vou fazer, se eu vou persistir em algum erro, o máximo que eu vou fazer é continuar, né? Prejudicando ao invés de melhorar a economia. Eu vou explicar primeiro aqui pra vocês a curva Yes. Então, como eu falei pra vocês, eu vou explicar separadinho tudo, né? Que no aula normal a gente poderia discutir isso bem mais fácil. Vou explicar cada curva, como é que ela se comporta, pra gente entender depois as duas juntas, tá? E como que elas vão equilibrar, e como que a gente, aplicando a política monetária, a política fiscal, como é que essa taxa de juros vai influenciar dentro desse mercado, tá? E depois, aí a gente vai ver com a economia aberta. Por enquanto, nós vamos trabalhar o quê, ó? Com a economia fechada. Eu não vou colocar aqui exportações, menos importações, que é dentro daquele modelo lá. E como a gente sempre enxerga em macroeconomia, né? Eu tô enxergando pelo lado do dispêndio, pelo lado da demanda. Então, quando eu tenho o PIB é igual o quê? Renda nacional é igual consumo, mais investimento, mais gasto do governo. Não sei se vocês lembram da questão do... Quando vocês trabalham lá a disciplina de contabilidade nacional. Que vocês enxergam a contabilidade nacional de três formas, né? Vocês enxergam pela renda, pela despesa, pelo produto, pela despesa e pela renda, né? Então, a gente, quando a gente trabalha na macro, a gente trabalha muito pela despesa. A gente enxerga pela despesa. Mas, a gente enxerga também a renda. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, é aqui aquilo que eu falei pra vocês. A produção, né? Seja igual a demanda por bens. Então, quando eu trabalho o lado do IS, eu vou trabalhar muito a demanda agregada. Então, a demanda agregada, aquele ponto de equilíbrio, onde a oferta agregada é igual a demanda agregada. Então, eu vou enxergar o ISLM aqui, ó. Vou até pular pra vocês aqui, ó. Aqui, a demanda agregada, a oferta agregada, tá? Que essa é a linha da demanda. Aí, no ponto de equilíbrio. Aí, eu vou... Isso. Aí, da relação IS. Aí, quando eu inseri uma taxa de juros, se eu aumentar ou se eu reduzir a taxa de juros, o que vai acontecer nesse mercado? Então, definimos a demanda como a soma. Então, sempre pelo lado da despesa, pelo lado da demanda. Consumo, investimento, mais gasto do governo. Consumo em função da renda. Então, o que eu vou enxergar aqui? A função, né? Consumo em função da renda, menos os tributos. Então, quanto mais impostos eu gasto, menos renda eu tenho. Quanto menos impostos eu gasto, mais renda eu tenho. E mais eu posso destinar pro consumo. Eu, geralmente, não destino toda a minha renda pro consumo. Tirando tudo isso aqui, eu não destino toda a minha renda pro consumo. Eu posso destinar a minha renda também pra poupança. Então, eu tenho esse nível de renda aqui, que eu posso ter consumo mais poupança. Isso, enxergando o modelo, tá, gente? Dentro do normal, isso que eu tô falando pra vocês, tá? Então, gastos com investimentos, gastos do governo, impostos como dado. Então, não enxergo, né? Não vou colocar, mexer aqui com a questão de impostos, nada por enquanto. Então, eu tenho consumo, eu tenho gastos com investimento, e eu tenho gastos do governo. Então, enxergo tudo aqui pelo lado da demanda, pelo lado do despêndio, tá? Por que que eu chego nessa equação aqui, ó? Por que que o ISLM, ele enxerga investimento e ele enxerga poupança? Pela essa questão aqui, ó. Eu posso colocar a minha renda é igual ao consumo mais investimento. Então, eu tô enxergando aqui do lado da despesa. E eu posso enxergar também do lado do consumo. A minha renda é igual consumo mais poupança. Se eu tirar aqui, então eu vou ficar com investimento é igual a poupança. Então, pra que eu tenha um equilíbrio certo dentro de um país, eu tenho que ter poupança e tenho que ter investimento. Ou seja, aquele recurso, aquela pessoa que não gastou todo o seu dinheiro, automaticamente ela deixou no banco. Aquele banco, ele só consegue, a gente tem que ter, acho que vocês viram lá no, na disciplina de monetária, né? Que a gente tem a questão da poupança, ela é um suporte para o investimento, tá? Então, essa é a condição de equilíbrio do mercado de bens e serviço. Essa relação entre investimento e poupança. Dá pra entender bem isso? Essa relação? Que eu preciso ter um determinado nível de poupança pra eu ter que ter investimento. Esse investimento aqui, gente, eu tô me referindo à formação bruta de capital fixo, tá? Eu não tô me referindo a investimento de mercado financeiro, tá? Eu tô falando de investimento quando a gente enxerga, lá quando vocês pegam lá dentro do IBGE, o PIB, inclusive esse aqui, ele vem como formação bruta de capital fixo. Ele não vem como um izinho aqui, tá? Então, por isso que a gente enxerga bem essa condição de equilíbrio aqui. Poupança e investimento. Eu tenho que ter um determinado nível de poupança pra que eu dê suporte pra minha formação bruta de capital fixo. Que é o que acontece hoje dentro da própria economia, né? O governo ou as famílias ter um determinado nível de poupança pra que eu traga aqui pra esse nível de investimento. Inclusive, até o próprio Schupeter, ele coloca também essa necessidade da poupança pros investimentos. Quando ele vai falar das inovações, né? E do crescimento da própria economia, tá? Pra dar suporte à questão desse equilíbrio, desse mercado de bens e de produção, tá? Por que continuar com vocês? Só pra gente terminar essa curva IS aqui. Ó, então, investimento igual poupança, né? Investimento vai ser em função do quê? Vai ser em função da principal variável, que é a taxa de juros. Então, a gente vai enxergar bastante essa questão da taxa de juros. E poupança vai ser em função da renda. Quanto maior a renda da população, é entendendo, né? De uma forma normal, com tudo mais constante, vai ter um determinado nível de poupança, tá? Então, aí, onde a gente tem, por exemplo, eu aumento, enquanto eu aumentar em um real a mais a renda, eu tenho uma propensão a poupar muito maior. Então, cada vez que eu aumento a renda, eu tenho uma propensão a poupar muito maior. O investimento, ele vai ser em função da taxa de juros, por quê? Quanto maior eu tenho uma taxa de juros, por exemplo, pense vocês como se vocês fossem um empresário. Se eu tenho uma taxa de juros de 14%, a taxa média, a taxa selic de 14%, e eu estou com o mercado agora, nesse momento de pandemia, o que eu vou fazer? Eu vou investir na formação bruto de capital fixo? Não. Eu vou simplesmente produzir menos, e vou entrar o quê? Eu vou entrar no mercado financeiro. Então, essa questão da... Quando eu tenho uma... Simplesmente uma... Acho que eu não consigo escrever, né? Não, não consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Eu nunca consigo fazer nada reto, né? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui... Eu tenho taxa de juros, né? E tenho produto aqui. Tá? Então, conforme eu tenho essa taxa de juros, esse nível de produto, tá? Então, conforme eu aumento a minha taxa de juros, ó, se eu venho aqui e aumento a minha taxa de juros para R' , ó, o que eu faço com o meu produto? Eu diminuo a quantidade de produto. Tá? Porque essa taxa de juros aqui me favorece o mercado financeiro. Agora, se eu reduzo a taxa de juros, a pessoa consegue um equilíbrio com o mouse, né? Ó, para R duas linhas. O que que acontece? Eu tenho nível maior de produto aqui. Tá? Y duas linhas. É isso que ele quer dizer com essa relação da taxa de juros. Então, ela vai ser inversamente proporcional. Aqui, a curva IS. Tá? Então, eu vou sair, né? Esse seria o meu ponto de equilíbrio. Tá? Se eu aumento a taxa de juros, eu vou para esse ponto de equilíbrio. Se eu reduzo a taxa de juros, eu vou para esse ponto de equilíbrio aqui, lembrando o tal do contudo mais constante. Tá? Então, eu tenho... É essa que é a ideia quando o governo faz esse trabalho com a taxa de juros ali. Eu estou deixando de lado a questão da inflação. Tá? Pensando que a gente vai enxergar lá, quando a gente enxerga M sobre P, lá no mercado de moeda, a gente vai enxergar depois essa questão da inflação. Tá? Acho que tudo bem até aqui, né? Então, essa seria aqui a minha condição de equilíbrio. Né? Onde eu tenho poupança e formação bruta de capital fixo. É investimento. Eu tenho a necessidade de ter um determinado nível de poupança para ter investimento em capital fixo. Isso, né? Eu aqui acompanhando uma determinada taxa de juros. Tá? Quanto menor a minha taxa de juros, entende-se que eu tenho mais investimento em formação bruta de capital fixo. Essa taxa de juros aqui, né? Ela vai... Ela pode ser tanto pensada na taxa de juros para empréstimo, como aquela taxa de juros, né? Que eu vou destinar para simplesmente colocar lá em títulos públicos e não vou simplesmente colocar no mercado financeiro, porque não vai compensar. Tá? Então, deixa eu pegar meu apontador aqui de novo. Ó, então aqui, né? Essa curva IS, né? Toda essa explicação que eu passei para vocês agora, né? A relação de investimento, a condição de equilíbrio, tá? Então, essa vai ser aqui a nossa equação de IS que a gente vai trabalhar. Lá para o final, a gente... Eu vou colocar um exercíciozinho, mas eu vou deixar ele prontinho aqui e mostrar para vocês como é que a gente... Mais ou menos, de uma forma simples, a gente calcula isso, tá? Mas a gente sabe que não é uma coisa exata, né? É só um modelo para a gente partir de um pressuposto mesmo. É onde a produção deve ser igual à demanda por bens, tá? Então, a condição de equilíbrio vai ser oferta agregada igual à demanda agregada, tá? Então, é sempre essa a questão da condição de equilíbrio. Quando eu tenho uma demanda muito maior por bens e uma produção muito menor, automaticamente eu vou ter uma inflação, né? Ou quando eu tenho uma produção muito maior e uma demanda muito menor, automaticamente eu vou ter uma deflação ali do produto, tá? A minha demanda por moeda é menor aí, tá? Então, podemos agora examinar o que ocorre com o produto da taxa de juros. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos naquela que eu falei para vocês no gráfico, ó. Então, o aumento da taxa de juros diminui o investimento. A diminuição do investimento leva à diminuição do produto, que diminui ainda mais o consumo e o investimento por meio do efeito multiplicador. Então, o que que acontece? Aqui, né, eu tenho essa taxa de juros, né, e esse determinado nível de produtos. Quando eu aplico uma taxa de juros muito mais alta, né, eu saio, por exemplo, de uma taxa de juros de 5%, eu vou para uma taxa de juros de 8%, né, ao longo do ano, o que a gente percebe agora que ela foi, caiu bastante, né, ao longo desse ano, o que que vai acontecer? Eu vou ter um nível de produto menor. Tá vendo? Essa curva aqui, gente, ela pode ser, esse nível de produto aqui pode ser tanto maior como pode ser menor, tá? Ele pode vir aqui, ó, né, ele pode vir aqui também, tá? Eu posso ter esse nível de taxa de juros e ter só esse nível de redução aqui. Aquela questão da elasticidade, né, da curva ser elástica, inelástica, isso que vocês veem também na microeconomia, tá? Então, qual é a acessibilidade realmente, nesse momento, quando a gente tem da relação, né, empresas, governos e família, principalmente das famílias e das empresas. Qual é a relação realmente que eles têm ali e que eu tenho realmente, que eu posso ter um nível de produto menor ou posso não ter, tá? Então, muitas vezes eu posso ter até bem menos aqui, ó, tá? Isso vai depender da sensibilidade com relação à taxa de juros, tá? Como é que vai estar essa sensibilidade com relação à taxa de juros? E aí eu vou ter um efeito na, né, na demanda agregada também, que é essa redução aqui da própria demanda agregada. Por que que eu tenho esse efeito na demanda agregada? Porque, assim, se eu aumentei a taxa de juros, eu tô aumentando o custo do meu dinheiro, tá? Então, eu vou simplesmente reduzir, né, a quantidade de consumo. Então, eu vou reduzir aqui a própria demanda agregada. Ou, aqui, ó, se a gente enxergar o próprio mercado de trabalho aqui dentro, ó, o que que acontece? Eu tô diminuindo o produto. As pessoas estão comprando menos. As pessoas estão, né, vai demandar menos. Quando as pessoas demandam menos, as empresas vão simplesmente pensar o quê? Em contratar menos pessoas. Quando as pessoas, as empresas contratam menos pessoas, vai ter menos renda no mercado. Porque as pessoas mais desempregadas e não vai ter uma circulação maior de renda, tá? Então, eu venho aqui pra esse nível de produto, tá? Então, esse aqui, por isso que a gente fala com tudo o mais constante. Quando que eu tenho, por exemplo, um efeito que eu não vou alterar a taxa de juros, que eu simplesmente, ela vai permanecer inalterada, mas eu vou ter um efeito no deslocamento da curva. Quando eu estiver trabalhando com a variável endógena, exógena, a variável que tá fora do modelo. Quais são as variáveis fora do modelo? Por exemplo, o aumento de impostos, né? O governo foi e aumentou os impostos. Agora, o imposto, não tô falando imposto de livros, tá? De questão, né? Então, o governo vai e aumenta o imposto de carros, aumenta, né? Pra arrecadação. Ou agora, como o próprio ministro quis fazer, né? O Guedes, aumentar os impostos de uma forma, né? Colocando ali de forma mais ou menos assim, mas houve um aumento de impostos, né? Então, o que que acontece? Eu tenho simplesmente só um deslocamento da curva. Por que eu não tenho ao longo da curva? Por que que eu não tenho ao longo aqui da curva? Porque eu estou simplesmente com a taxa de juros permanente e eu tô só mexendo no nível de produto, tá? Então, quando a variável é exógena, né? Quando ela tá fora do modelo, eu simplesmente desloco a curva. Ah, professora, mas e se eles simplesmente reduzissem os impostos? O que que eu teria? Eu teria uma curva, né? Pra cá, eu teria, eu estaria com um nível de produto aqui maior, tá? Quando eu falo nível do produto maior, eu falo nível de PIB, eu falo em questão de renda nacional, eu falo em questão de produção nacional, tá? Então, a gente vem sempre pra cá, né? Quando eu tenho, se eu tivesse esse aumento. Então, a minha curva se desloca pra esquerda. Não, pra direita, né, gente? Sempre que eu vou ter uma redução nos impostos, eu vou ter, simplesmente, um deslocamento aqui da curva pra direita, tá? Quando eu tenho um aumento dos impostos, eu vou ter um deslocamento da curva pra esquerda. E aquela história também, né? Tudo vai depender da sensibilidade, né? Da questão da própria, dessa própria variável aqui, tá? Com quanto que eu vou ter de aumento, quanto que eu vou ter. De repente, eu tenho um aumento, uma redução de impostos, e eu não consigo ter um aumento do produto. Porque as pessoas estão desconfiadas do que vai acontecer, tal. Então, às vezes, ele vem só um pouquinho pra cá, assim, de aumento. E é coisa muito mínima aqui, que vocês não dão nem pra perceber muito na economia, tá bom? Então, agora, a gente vai colocar a curva LM, tá? Ó, então, a curva LM, que ela vai ser essa daqui, tá? Deixa eu colocar aqui, meu contador, tá? Ela vai ser aqui, ó, certo? Diretamente proporcional, e diferente da IS, que ela é inversamente proporcional aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui pra explicar pra vocês. Ó, então, é a IS, tá? Ela vai ser inversamente proporcional. Por causa da questão da própria taxa de juros, que ela é inversa, a taxa de juros. Mercado financeiro, né? Então, aqui, mercado financeiro e a relação LM. Mercado financeiro, taxa de juros é determinada pela igualdade entre oferta e demanda de moeda. Então, é sempre a mesma coisa daqueles mercados, né? Há relação entre oferta e demanda. Se eu tenho uma oferta de moeda muito maior do que a demanda, o que vai acontecer com a minha taxa de juros? Automaticamente, com tudo mais constante, né? Ela vai cair, tá? Ela vai reduzir. Eu tenho uma oferta, tá? Sobrando dinheiro no mercado. E eu tenho uma demanda baixa, as pessoas não estão demandando, as pessoas não estão comprando, não estão indo atrás. Né? Então, o que vai acontecer? Simplesmente, eu vou ter uma redução da taxa de juros, tá? Então, só, pra ver se eu consigo escrever aqui, colocar aqui do lado. Então, eu tenho, né, um aumento da oferta. Tá? Então, oferta agregada de moeda. Tá? O que que vai... E uma demanda, né? Aí, o que que vai acontecer com a taxa de juros? A taxa de juros, né? Ela vai reduzir. Tá? Mas se eu tenho uma demanda alta por moeda... Se eu tenho uma demanda alta por moeda, a taxa de juros vai subir também. Tá? Vou escrever assim, porque eu não consigo escrever. Certo? Então, se eu tenho uma demanda alta por moeda, a minha taxa de juros também, automaticamente, ela vai subir. Justamente porque eu tenho uma oferta de moeda, entendendo-se que eu tenho uma oferta de moeda fixa. O governo não vai sair por aí imprimindo moeda à torta e à direita, ou dizendo, ah, vou imprimir moeda, vou dar dinheiro, né? Porque eu preciso sair imprimindo dinheiro para colocar no mercado. Tá? Não é assim. Aí, acaba perdendo valor. Mas isso, a gente... Lógico que a gente vai conversar depois, tá? Então, se eu tenho uma demanda maior por moeda, automaticamente, a minha taxa de juros ali aumenta. Tá? A variável M, ao lado esquerdo, né? Essa variável aqui, tá? É o estoque nominal de moeda. É a oferta de moeda. Tá? O lado direito nos dá a demanda por moeda. Ó. Que é esse lado aqui. Vai nos dar a demanda por moeda. Que é função da renda nominal. Tá? E da taxa de juros. Tá? Então, a demanda por moeda aqui é em função da taxa de juros. Tá? Então, esse lado direito aqui. Né? Esse lado esquerdo aqui é a oferta. E esse lado direito aqui é a demanda por moeda. Tá? Isso que a gente vai entender dentro da LN. Por isso que falam liquidez e moeda. Tá? A questão da liquidez de mercado. O aumento da renda nacional aumenta a demanda por moeda. O que que é esse aumento da renda nacional? O que que entende-se por esse aumento da renda nacional, ó? Entende-se aqui, ó. Mais pessoas trabalhando. O mercado de trabalho funcionando perfeitamente. As pessoas trabalhando, tendo renda e indo às compras. Então, eu vou aumentar a demanda por moeda. Tá? Se eu tenho uma redução da renda nacional, eu vou ter simplesmente uma menor demanda por moeda. Tá? O aumento da taxa de juros diminui a demanda por moeda. Então, é automática... E é isso justamente que a taxa de juros quer fazer, né? A taxa de juros, quando o governo aumenta, a taxa Selic, o que que ele quer fazer? Ele quer justamente diminuir essa demanda por moeda. Porque essa demanda está acentuada, gerando um processo inflacionário. Então, o que ele faz? Ele vai simplesmente aumentar a taxa de juros para reduzir essa demanda. Vai aumentar o custo do dinheiro. Esse equilíbrio de mercado, de moeda, requer a oferta de moeda e demanda por moeda iguais. Tá? Então, onde há esse equilíbrio aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui a explicação para vocês. Então, aqui, ó. Só para a gente derivar a curva e entender a curva de moeda. Então, a gente vai partir dessa curva aqui, né? Onde a gente tem, ó, por que um aumento da demanda por moeda leva a um aumento da taxa de juros? Por quê? Porque simplesmente as pessoas estão demandando moeda. Ela é uma curva, ó, fixa. Eu não estou simplesmente aqui aumentando, né? Entendendo-se, assim, não estou imprimindo dinheiro, jogando dinheiro no mercado. Eu estou com ela fixa. Então, e as pessoas estão demandando o dinheiro. O que vai acontecer? Eu vou aumentar simplesmente aqui a minha demanda, a minha taxa de juros, para equilibrar essa demanda por moeda. Tá? Então, eu vou sair desse nível de renda para esse nível de renda. Né? Aqui, ó. Tá? Então, o nível de atividade econômica maior pressiona a taxa de juros, ó. Tá? Então, a taxa de juros vai lá em cima. Tá? Mas esse é o nível de atividade econômica, ó. Esse nível de produto aqui, ó. Ó. Esse nível de produto, esse nível de renda que as pessoas demandando mais dinheiro, há uma pressão para simplesmente para que haja um aumento da taxa de juros. Isso entendendo, gente, quando esse mercado está mesmo em desequilíbrio. Tá? Quando a gente tem o desequilíbrio aí dentro desse mercado. Tá? Então, muitas vezes o governo procura equilibrar através da própria taxa de juros aqui. E aí, às vezes o efeito aqui desse aumento dessa taxa de juros é elevar também um pouco mais o nível de poupança, né? Que já aconteceu na economia brasileira. Já as pessoas demandam um pouco menos e acaba elevando o nível de poupança. É naqueles, acho que vocês viram lá em monetária, né? M1, M2, M3, M4, M5, tá? E aí você tem... É curioso, se você pegar agora, você vai ver uma demanda maior pelo M1, né? Dizem que está... Pela... O entesouramento da moeda, tá? Então, aqui, ó... Esse vai ser o deslocamento da curva L1, tá? A mesma coisa que a gente fala da curva L1, essa é da curva L1. Quando eu tenho, simplesmente, aqui, ó... Um aumento da oferta de moeda, faz com que a curva L1 desloque para baixo, diminuindo a taxa de juros. Então, o que vai acontecer, ó? Simplesmente, quando o governo está ofertando moeda, o que vai acontecer? Eu vou, simplesmente, precisar... Por que o governo vai ofertar moeda? Eles só procuram ofertar moeda justamente porque a demanda já não está boa. Então, o que acontece? A taxa de juros só vai lá embaixo, tá? Mas o meu nível de renda permanece aqui inalterado. Mas, até esse momento... Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que entender curto prazo, médio prazo. Aí a gente vai entender isso um pouquinho mais na outra aula, quando a gente aplicar as políticas monetárias e fiscais, vocês vão ver que, em algum momento, as curvas vão sair de um lado, vai sair do outro, pela essa questão de que elas, no curto e no médio prazo, sempre vai ter um efeito um pouco diferente ali, tá? Aqui, gente, tudo que eu coloquei, né, das curvas, só que aqui agora eu uni essa relação, né, pra explicar pra vocês um pouco, mas eu vou explicar ela melhor quando a gente vê lá na outra aula, pra gente colocar dentro do modelo exatamente, tá? Então, a IS vem da condição de que a oferta de bens deve ser igual à demanda por bens. Então, oferta agregada é igual à demanda agregada. A LM vem da condição de que a oferta de moeda deve ser igual à demanda por moeda, tá? Então, aí vai ter esse equilíbrio. Aqui, a LM e IS. Essa é a relação IS, tá? Essa é a relação IS, aqui, que é a renda nacional, o PIB, é igual ao consumo, né, que consumo vai ser com base na renda real, mais investimento e mais gasto do governo, tá? Eu não coloquei as exportações e importações aqui, porque a gente vai primeiro enxergar esse modelo numa economia fechada. É lógico que a gente fala assim, nossa, professora, como é que a gente vai enxergar o modelo numa economia fechada? Primeiro, a gente tem que partir num pressuposto, pra vocês entenderem como funciona o modelo. Depois, a gente vai abrir aqui, pra vocês enxergarem, que vai dar outro efeito, aquilo que eu falei. No curto prazo, então, e no médio prazo, com a economia aberta, é mais diferente ainda, tá? Então, a relação LM, principalmente quando a gente reduz, aumenta a taxa de juros, né? Então, o mercado externo, vocês até perceberam, né? Vocês estão quase no pezinho, no final da economia lá, vocês perceberam, com a taxa de juros agora, o que é que aconteceu com o mercado financeiro, aqui, né? Quando o governo baixou a taxa de juros, o que que aconteceu com a taxa de câmbio, né? Então, qualquer ponto da curva IS, negativamente inclinada, corresponde ao equilíbrio de mercado de bens. Então, qualquer ponto da curva lá, a gente vai ter a curva realmente negativamente. Qualquer ponto da LM, positivamente inclinada, corresponde ao mercado financeiro, tá? Que é o que a gente vai enxergar ali, que é a questão da demanda por moeda. Quanto maior a sua demanda, maior a taxa de juros, tá? Entendendo isso, por isso que ela vai ser positivamente inclinada. Aqui, eu coloquei pra vocês, só pra gente ver uns dados, né? Aqui, ó. Sobre taxa Selic e IPCA, tá? Então, eu tenho o PIB aqui em azulzinho, ó, né? Desde 1999, acho que dá pra enxergar bem, né? E eu tenho o IPCA em vermelho, ó. Vou partir pros meses mais aqui, que a gente teve umas situações, ó. 2009, que a gente teve uma crise financeira, né? A gente tinha o IPCA, até então de 6 e 10, a gente foi baixando. Mas olha aqui, ó. Ah, professora, baixou a taxa de juros, mas olha o nível de produto. O nível de produto continua o mesmo, ó. E o IPCA, a Selic, ó, ó, reduziu, ó. Tá vendo? O IPCA tava reduzido também. Mas o que aconteceu aqui? A gente tem uma variável exógena aqui dentro, né? A gente teve uma crise nesse período aqui em 2008, que surtiu efeito lá em 2009. Então, aqui, ó. Então, 8,75 de Selic, né? Saiu de 13. Pra 8,75, o produto não teve efeito aqui. O produto foi, teve efeito lá em 2010. Tá vendo? Quando você tem um aumento um pouco maior aqui do produto, ó. Tá vendo? E uma taxa Selic aqui, que foi pra IA 9, alguma coisa. Eu tenho uma tabela livre. Depois, acho que eu passei pra vocês essa tabela, mas eu vou... Deixa eu ver se eu coloquei lá na primeira página. Depois eu vou ver se eu coloquei. Então, aí eu tenho, ó, tá vendo? O nível de produto que eu começo a subir aqui, ó. Pouco maior, mas, né? Ele vai subindo. Ele foi, nesse período aqui, foi 7,60 de PIB. Aí, eu venho ao longo depois, né? Ó, 2011 já aumenta, né? A minha Selic já aumenta. Aí, 2012, ela reduz de novo. O meu nível de PIB fica bom até. Aí, eu venho aqui, eu venho, olha. Quando eu tô de 2015, 2016, olha a taxa de Selic aqui, ó, em cima. Olha o que acontece com o meu nível de produto, ó. Tá vendo? Só reduz, só cai. Né? Aqui, ó. E a minha inflação, ó, que é o IPCA. Por que que eu apliquei essa taxa? É por isso que a gente fala, né? No curto prazo, né? Então, a gente tem aqui, ó. No curto prazo, foi aplicando a política expansionista, né? De taxa Selic, né? Reduzindo. Reduziu a taxa Selic aqui. Aí, sentiu um pouquinho o processo inflacionário. Saiu daqui, foi pra cá, ó. E aí, você vai, né? Você vai desequilibrando. Aí, você equilibra um pouquinho de produto. Depois, o que que você faz? Você aumenta a taxa Selic. Você tem uma inflação IPCA um pouquinho mais equilibrada. Por quê? A demanda por moeda e a demanda por produto tá um pouquinho mais equilibrada. Aí, depois, você tem, né? Um processo inflacionário um pouco maior. Aí, eles... O remédio, o quê? O remédio é simplesmente a taxa Selic, né? Olha o desemprego, ó. Olha o desemprego. O mercado de trabalho, a renda nacional, ó. Tá vendo? Aí, você tem. Você tem um pouquinho, ó. Você vem com o aumento do desemprego aqui, ó. Tá vendo? Conforme você cai o produto, olha o aumento do desemprego. Dá pra gente enxergar bem por esses dados aqui. Eu peguei esses dados lá no Banco Central, tá, gente? É que 2020, eu, né, fiz uma... Coloquei muito exato aqui, porque eu não consegui pegar os dados direito ainda aqui, ó. Mas a Selic bem reduzida. Eu coloquei as... Aqui as referências, tá? Esse aqui é o Blanchard, que eu uso bastante. A Selic bem reduzida. A Selic bem reduzida.